E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e bora pra mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, tamo aqui na casa de tinta, porque nos vídeos passados eu mandei fazer a tinta do caminhão. E hoje ficou pronto, e eu vim buscar as tintas do caminhão aqui. Aqui nessa caixinha. Então eu vou levar lá na oficina, eu tô com a cor aqui na minha mão. Mas vamos lá pra oficina, que eu vou mostrar pra vocês a cor do caminhão. Hoje eu revelo a cor que aquele 1113 vai ser. O dia tão esperado chegou, tanto pra vocês quanto pra mim, de verdade. Então vamos lá, mas se não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta e compartilha esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Então bora lá, que hoje eu revelo a cor do caminhão. Bom, chegamos aqui na funilaria, as tintas estão aqui no carro. E antes de falar pra vocês, de revelar a cor pra vocês, deixa aí nos comentários. Eu dei cinco opções de cor. Preto, amarelo, verde, vermelho e laranja. Qual cor que vai ser o 1113? Deixa aí nos comentários e vão descer as tintas aqui. E eu revelar pra vocês qual que vai ser a cor do 1113. Prontinho, chegamos aqui na oficina. O caminhão tá aqui. As tintas estão ali. Já pus a caixinha de tinta aqui. E agora eu vou revelar pra vocês a cor desse menino. Vamos lá, pessoal, que vocês têm que ver essa cor no sol. Pessoal, dei muito spoiler pra vocês nos vídeos. E quem prestou atenção em todos os vídeos, das cinco cores que eu tinha dado de spoiler, eu descartei uma. Já, então ficou só quatro. No vídeo que eu falo aqui do cofre do motor, eu falei que o cofre do motor ia ser da cor do caminhão e o resto, preto. E que eu não ia pintar o cofre de preto, o caminhão inteiro de preto. Ou seja, a cor preta eu já descartei. Naquele vídeo que eu dou as pistas, pessoal, então só sobe o laranja, o vermelho, o amarelo e o verde. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês que a cor daquele caminhão que tá lá, daquele menino, sempre foi a minha decisão essa cor. Eu já tinha essa cor antes de comprar o caminhão. Tá certo que ela sofreu uma alteração no catálogo. Que eu queria de uma marca. Eu vi numa Scania, depois eu passei pro da Volvo e acabei que eu comprei um da Mercedes. Mas é quase, mudou pouca coisa o tom, é pouca diferença, mas a cor se manteve a cor que eu quis. Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Aqui na minha mão está a amostra da cor. A tinta tá ali e se tornou realidade agora. Então, pessoal, a cor daquele 11-13 ali, do que tava abandonado lá, do caminhão que tava jogado no mato, do caminhão que ninguém dava nada, a cor dele, pessoal, é essa cor aqui. Esse caminhão, ele vai ser verde. Esse menino vai ser verde. Então a cor dele, que todo mundo esperava, é o verde. Essa cor, eu já tinha muito antes de comprar esse caminhão. Então tá aqui. Na câmera aqui, não tá dando o mesmo tom de verde. Pessoal, ele é um verde mais claro. Eu baseei naquele verde do caminhão do Bruno Garcia, que eu vi, na verdade, no Scania, o primeiro. Depois, quando o Bruno Garcia comprou o verde Tibeste, eu queria o verde Tibeste, nesse caminhão. Porém, o verde Tibeste, ele só vende no no poliéster. Só vende no poliéster. E aqui a gente precisa P.U. Então eu mudei de catálogo e coloquei o caminhão no verde 6620 da Mercedes. Vamos ver se eu clarear. Não. Não tá aparecendo, pessoal, na imagem, na câmera, não pega o verde que esse caminhão é. Aqui tá um verde vivo. E é isso que é a intenção, pessoal. Na câmera, tá mais vivo do que parece. Mas esse caminhão verde um pouquinho mais claro, mais escuro. Aqui não tá aparecendo. Tá dando muita diferença mesmo. Mas o caminhão, ele vai ser verde. Vocês não têm noção o quanto que eu tô ansioso pra ver esse caminhão pintado. Verdola. E eu falei que eu não poderia falar o apelido desse caminhão, senão vocês iam ganhar a cor desse caminhão. Lanterna verde o apelido dele. Por quê? Porque o menino vai ser verde. E quando eu falava, pessoal, também nos vídeos que eu não posso pôr cromado, olha tanto que a cor é acesa. Como eu põe o cromado aqui nessa cor acesa, pessoal, não tem como. Então, isso aqui que vocês estão vendo vai ser essa cor. o verdola. O verdinho. Lanterna verde. Pessoal, ele não parece a imagem, pessoal, de verdade. Deixa eu ver. Que verde que ele é. Não parece, pessoal. Só pessoalmente mesmo pra vocês terem noção que verde é esse caminhão. Quando os youtubers falavam que a cor não aparecia na câmera é verdade, pessoal. Não dá a impressão a cor real desse caminhão. Esse caminhão vai ficar lindo, pessoal. Aqui, na verdade, ele é mais claro do que tá aparecendo, pessoal. Ele vai puxar mais pra um opaco, assim, mas muito bonito mesmo a cor. Quem tá em dúvida aí, pesquisa aí. Verde da Mercedes 6620. Esse é o verde do caminhão. Já pensou esse caminhão montar no verde e preto, pessoal? Nossa! Chassis em preto, verdola aqui, cara preta. Nossa, sonho, viu? Hoje é o fato que o sonho se tornou realidade. Ai, ai. Tá aí a cor. 11 e 13 vai ser verde. O verdinho está aí. A cor da criança. Diga aí nos comentários, pessoal, qual que é a cor que vocês acharam que ia ser? Qual que é a cor que vocês tinham em mente? Alguém de vocês acertou que ia ser verde esse caminhão? Deixa aí nos comentários. Então, pessoal, revelei pra vocês a cor do caminhão. Essa aqui é a nova cor do meu outro 11 e 13. Então, eu tenho um 11 e 13 azul e um verde agora. Essa cor, pessoal, eu vim numa Scania S-Line 2021, essa cor. E eu apaixonei, né, quando eu vi ela na estrada, mais ou menos esse tom do verde. Aí, quando o Bruno Garcia comprou o FHD o 460 2024 com o verde Tibeste, eu gostei mais ainda, então eu vou fazer no verde Tibeste, porém, como não deu certo, porque é só no no poliéster, como é só feita no poliéster, pessoal, então não deu certo, mas o caminhão tinha que ser verde, pessoal, aí eu consegui no catálogo achar um verde que se aproximava e tá aí o novo a cor do meu novo 11 e 13. E eu, sinceramente, pessoal, gostei demais, é uma cor que eu queria muito, então, que é caminhão, por isso que eu sempre falei que é caminhão, mudança vai ser muito grande aqui é caminhão, vocês podiam contar com isso desde o começo quando eu falei que eu ia mudar a cor, que ia ser uma cor top, tá aí. E também, pessoal, é que o caminhão verde na minha região, principalmente o Mercedes assim, não tem bem montado, não tem uns caminhãozinhos bonitinhos bem montados aqui. O vermelho, beleza, você acha muito caminhão vermelho bem montado, você acha muito caminhão azul bem montado, você acha muito caminhão laranja bem montado, mas o verde não tem, pessoal, e eu até, tem até, acho que na minha cidade tem até um ou dois verdes só, o Mercedes, não tem, é raro, então, por isso também que eu escolhi, eu optei pelo verde e outro, o verde desse caminhão são verdes escuros, o meu é um verde claro, então, por isso também que eu optei por fazer esse caminhão verde. Eu queria fazer o bicudinho que eu comprasse, um dia eu comprasse um bicudinho, um 16-18, um 14-18, eu queria fazer dessa cor, mas, quanto o bicudinho não vem, vamos fazer um 11-13 mesmo, ele tá aqui, a cor do 11-13. certinho, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários, se você gostou da opção de cor desse caminhão, se gostou, deixe seu like, curta, compartilha esse vídeo com os amigos, não perca os próximos capítulos da novelinha, pessoal, porque tem muita coisa ainda, agora, terminar a capu, terminar a porta, e descer tinta, aqui é caminhão, então, tem bastante conteúdo, se Deus quiser, em poucos vídeos, aqui é caminhão, já vai estar pintando, certinho, então, eu vou ficando por aqui, conto com a presença de vocês, aqui nessa novelinha, e até o próximo vídeo, valeu, e fui!